Hoje nós vamos falar sobre um dos bancos que mais está na cabeça dos investidores que estão começando na Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar tudo sobre o segundo trimestre do Banco Inter. Com certeza você já ouviu falar sobre o Banco Inter, que é este daqui da foto. Não pense que isso daqui é uma agência, não é a sede do Banco Inter que fica em BH, porque o Banco Inter é 100% digital. Ele não tem agências físicas como, por exemplo, Bradesco, Itaú, Santander. Ele é aquele banco que puxa a linha de frente das fintechs, que tem uma clara divisão entre os investidores na Bolsa, daqueles que gostam mais de bancões e aqueles que gostam bastante de fintechs. E é claro, você tem os investidores que ficam no meio termo entre os dois. E a gente vai começar vendo aqui o resultado do Banco Inter numa métrica muito importante, que são os clientes ativos. E olha só, essa linha que eu estou passando no cursor é o total de clientes ativos por trimestre. O que é cliente ativo? É cliente que gera receita. E aqui você está vendo cartões, seguros, marketplace. A gente vai ver isso ao longo do vídeo. Mas eu só quero que você primeiro veja essa linha aqui que vai até o primeiro trimestre de 2020. E a gente vai ver o segundo trimestre de 2020, que é o mais atualizado. Então olha só, primeiro, número de contas digitais. Segundo trimestre de 2020 chegou a 5.900.000. Só que eles já divulgaram o resultado de julho, que passou de 6 milhões de correntistas. A gente percebe o claro crescimento em relação ao número de contas que são abertas todos os dias. Olha só que dado interessante. Bom, em julho chegou a marca, incrível, de 435.000 contas abertas em um único mês. Então quando a gente pega aqui o segundo trimestre de 2020, gera um número fenomenal de 983.000 contas abertas no trimestre. Só que o julho, como eu mencionei agora há pouco, já foi divulgado esse mês específico. E isso daqui dá uma média de quase 19 mil novas contas por dia útil. Então essa segunda métrica também está apresentando bastante crescimento. A gente vai para uma terceira métrica que o mercado sempre analisa, que é os depósitos à vista. O volume de depósitos à vista atingiu, olha só, 3.620.000.000 no segundo tri de 2020. E aqui essa linha cinza é o saldo médio em conta. Isso aqui, é claro, está em mil reais. Então você percebe que vem crescendo o volume total de depósitos à vista e também o quanto que os clientes têm deixado na média. Saldo médio em conta também vem crescendo. Vamos para um ponto muito importante que isso daqui até poucas pessoas sabem. É o Marketplace. Então o Banco Inter disponibiliza aí um lugar para aproximar vendedores e compradores. E em junho eles chegaram à marca de um milhão de clientes únicos que realizaram compras através do Marketplace. Então atualmente são 19 lojas que participam aqui e eles têm mais 10 lojas para entregar no curto prazo, chegando então a quase 40 lojas participando no Marketplace. E aqui você vê o volume total em vendas, em milhões de reais, crescendo bastante do primeiro tri de 2020 para o segundo tri de 2020. O crescimento realmente bem considerável. Uma métrica bem interessante que vários investidores gostam de acompanhar também é em relação à plataforma de investimentos do Banco Inter. Então aqui você percebe, olha só, número de investidores na plataforma de investimentos do Banco Inter. Olha só como vem crescendo gradativamente, trimestre após trimestre. A gente chegou a quase 762 mil clientes investidores, sendo que desses 238 mil tem ações custodiadas no Banco Inter. E o saldo médio desses clientes investidores aqui é de quase 35 mil reais. Vale ressaltar que o volume de recursos sobre custódia e gestão, que atingiu 26 bilhões e meio, destes 26 bilhões e meio, quase 9 bilhões é referente ao saldo de captação que inclui os depósitos à vista. E tiveram algumas novidades aí, que eu vou contar três bem importantes para você. Primeiro, o Inter lançou esse nicho específico dentro do banco para gestão de patrimônio e investimentos para clientes com mais de 1 milhão de reais investidos. Olha só o Banco Inter trazendo novidades aí. Ele também lançou quatro FOFs, que são fundos de fundos com cotas a partir de R$100, democratizando bastante o acesso a esses FOFs. E a Inter Research, que são coberturas de empresas listadas na Bolsa de Valores. Agora vamos ver especificamente aquilo que o banco é mais... Qualquer banco é mais conhecido, que é a carteira de crédito. E aqui está segmentado, inclusive, imobiliário, crédito imobiliário, crédito consignado para empresas e cartão de crédito. Essas são as quatro principais linhas dentro da carteira de crédito do Banco Inter. Você percebe que a carteira de crédito também vem crescendo gradativamente, trimestre após trimestre. E fica claro nesse gráfico que o crédito imobiliário é o mais importante seguido do crédito consignado. E quando a gente analisa a qualidade da carteira de crédito do Banco Inter, a gente tem aqui a divisão. Você percebe o rating, ele vai de AA até H, e a respectiva provisão requerida para cada qualidade de crédito. Você consegue acompanhar aqui? Estou passando o cursor. Então, por exemplo, quando faz um empréstimo com rating H, a provisão requerida é de 100%. Então, aqui você consegue ver quanto que cada rating é responsável pela carteira de crédito. Então, por exemplo, você pega a maioria absoluta da carteira de crédito, ela é composta pelo rating AA e pelo rating A. Aí você tem um pouquinho de B, você tem um pouquinho de C, mas enfim. Aí mais de 86% está aqui onde eu estou passando o cursor, rating AA e rating A. Bom, o Banco Inter não oferece apenas crédito, como você viu, ele também faz uma série de serviços e aqui está inclusive as receitas do serviço. No segundo trimestre de 2020, a gente vê que o Marketplace começou a somar um valor legal para as receitas. Aí os cartões, eles são aí os bambambãs dentro das receitas de serviços do Banco Inter. Receita de floating, receitas de investimentos. Aqui tem as receitas com as contas digitais, seguros, receitas acessórias ao crédito, enfim. Você percebeu que os cartões é o que mais conta ali. E a gente não pode esquecer que não entra só receita no banco. Tem a questão das despesas e o Banco Inter também tem métricas bem legais de você acompanhar. O primeiro é o CAC. O que é CAC? Custo de aquisição de clientes. Isso é uma métrica que quanto menor, melhor. E se percebe que o CAC no primeiro trimestre de 2020 era R$24,28 e diminuiu para R$23,16 por cliente. Então legal, isso daí é muito importante, mas não tem só esse custo não. Tem outro custo também, que é o custo de servir por cliente. O que seria isso? Bom, aí já é uma equaçãozinha maior. Despesas administrativas somadas às despesas de pessoal, somadas a outras despesas operacionais. E aí você vai multiplicar por 4 e dividir pelo número de contas digitais, menos o custo de aquisição do cliente que você acabou de ver na tela anterior. Então para facilitar, para você não ter que fazer essa conta, o próprio Banco Inter já dá aqui fechadinho para você o custo de servir por cliente. E olha só, foi de R$116,21 no segundo trimestre de 2020. Está tendo uma queda gradativa, igual você está vendo eu passar o cursor aqui. E proporcionalmente você vê o quê? A receita média por cliente. Então quando você compara receita média por cliente com o custo de servir por cliente, você percebe que acaba tendo um gap. E esse gap é um gap positivo. Eu estou passando o cursor aqui, a receita média por cliente e o custo de servir por cliente. E o banco, pare para pensar assim, ele sempre capta dinheiro no mercado, certo? Quando você deposita em um CDB, isso para o banco é um método de captar o dinheiro para que ele possa reemprestar para quem está atrás de dinheiro. E esse é o custo que nós chamamos, custo de funding, que é o custo encorrido com captação com clientes, exatamente como acabei de te explicar. E olha só o custo de funding do Banco Inter, como ele vem caindo em relação ao percentual do CDI. Isso daqui é muito interessante você acompanhar também. Trimestre após trimestre, ele vem caindo esse custo de funding. E da onde que são esses passivos do Banco Inter? Da onde que são esses passivos que ele tem que remunerar? Bom, a maior parte vem do CDB. O Banco Inter tem CDB, então está aqui, inclusive a duration, o saldo. E também a outra boa parte vem de LCI e de poupança. As três por questão de ordem aqui, de importância. CDB em primeiro lugar, LCI em segundo lugar e poupança em terceiro lugar. Você percebe que o CDB e o LCI têm uma duration bem maior do que a da poupança. E de modo geral, o resultado do Banco Inter foi um lucro líquido de R$2.700.000 no segundo trimestre de 2020, que acabou sendo um resultado bem melhor no primeiro TRI de 2020, que havia sido um prejuízo, igual eu estou passando o cursor aqui. Só que foi um resultado inferior ao segundo TRI de 2019. Lá tinha sido quase R$33.000.000 de lucro, agora foi R$2.700.000. E o indicador que o investidor sempre precisa analisar nos bancos é o índice de Basileia. Você vai ver esse índice de Basileia no Itaú, no Santander, no Bradesco. E esse é o índice de Basileia do nosso queridíssimo Banco Inter, que melhorou bastante. O segundo trimestre de 2019 era R$23.6, agora foi de R$27.9.000. E as ações do Banco Inter na sua trajetória na Bolsa de Valores, lembrando que o Banco Inter não tem tanto tempo assim de Bolsa. Você percebe esse gráfico de maio de 2018 até agosto de 2020. As ações BID-11 caem 16,21% na Bolsa Brasileira. E o histórico de longo prazo de lucros do Banco Inter é esse aqui que está na tela. Então, 2017, 2018, 2019 e aí os seis meses iniciais de 2019 comparado aos seis meses iniciais de 2020. Eu postei isso daqui no meu Instagram. E se você quer conferir mais conteúdos, é só você ir aqui embaixo na descrição. Você vai ver o meu Insta e o meu Telegram. Clica aí e não deixa mais tanto conteúdo de qualidade na mesa. É só clicar aqui embaixo. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.